Trained by Patrício Redondo, on Rio Grande, in Brazil, Samir Dos Santos Alvarez No início da minha caminhada, nada foi fácil, foi muito difícil Sem patrocínio, sem alguém pra apoiar, sem alguém pra poder ajudar Filho de família pobre, mantendo muita oficina, tive que correr atrás do Peju Pra ter meu espaço negrão, minha família é minha educação Anda pelo certo e o errado não, paro de luva de boxe, encontrei uma solução Aí comecei a drenar, me ter paixão pelo boxe, minha vida começou a mudar, mudar, vai lá Vi muitos caras batendo, vi muitos caras treinando, vi muita gente checando e eu me aproximando E vi que poderia ser mais um guerreiro, exemplo verdadeiro, pros moleque lado quieto Tirar os jovens das ruas, incentivar a vencê-los, a praticar o esporte Desorgulhar de si mesmo, muito prazer, eu sou exemplo de mim mesmo Tô na batalha, correndo em busca de talento Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou vencedor, eu sou Exemplo pro mundo inteiro, derrota ou vencendo, tocando pra batalha, eu sou Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou vencedor, eu sou Exemplo pro mundo inteiro, derrota ou vencendo, tocando pra batalha, eu sou Eu faço o sinal da cumus, rezo pra subir no ring, pelo miguel treinador, exemplo de todo Do time, votos, determinação, garra, pé e suor, pra conquistar o meu melhor Tenho exemplo de família, sua esposa, sua filha, de coração a Sofia, pelo ciclo que ganhou Vitórias que conquistou, sempre fez por amor, sempre lutou por amor Em cada lugar que eu vou, seja vitória ou a dor, seja derrota ou amor, tem um cano meu senhor Pelo mundo assim eu vou, com garra de um vencedor, ser exemplo verdadeiro, pelo povo brasileiro Pra honrar minhas batalhas e mostrar pra quem o bem, vencer, sou Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou vencedor, eu sou Exemplo pro mundo inteiro, derrota ou vencendo, tocando pra batalha, eu sou Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou vencedor, eu sou Exemplo pro mundo inteiro, derrota ou vencendo, tocando pro combate, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Saber solto, vem 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 solto Every day, people go Desperate to keep his hands up, Barbosa fires back And I think they pulled up 10 seconds early They did, the bell hadn't gone Exemplo pro mundo inteiro